Fala rapazes, beleza com vocês? Espero que sim, tá? Porque comigo tá tudo bem? Dessa vez trazendo pra vocês mais conteúdo aqui da beta do EA Sports FC Mobile Pra quem não conhece o FIFA Mobile 24, o novo jogo que está em beta Porém, tá saindo muita coisa nova, tem muitas coisas pra chegar no jogo Se vocês não estão sabendo, eu falo já Desde já vou mandar salve pros três primeiros comentários do meu vídeo Salve pro Ramon Alves, pro SJS Mendes e pro Capinho dos Amigos, né? É isso, tamo junto Capinho dos Amigos, é nóis, tá? É o seguinte, quer aparecer na tela igual a eles, quer receber salve Pra mostrar pros seus amigos aquela coisa toda, clica no sininho de notificações Receber todos assim que eu publicar vídeo, você vai ser um dos primeiros a receber, tá bom? É o seguinte, ontem na live de ontem, né? Totalmente ao vivo, né? Ontem à noite, eu acho que eram as onze e meia da noite já Quase meia noite do dia de hoje, né? Traduzindo, do dia oito pro dia nove, que hoje no caso eu tô gravando o dia nove Eu não sei se vai estar saindo nesse mesmo dia pra vocês, tá? O jogo pediu pra atualizar simplesmente na live Eu até parei a live lá, parei um pouco e falei Eu vou atualizar aqui já e a gente continua, né? E teve uma atualização, tá? Na beta aí, eu vou mostrar aqui, ó Pra quem tiver dúvida aí é só olhar o seu com VPN Observação, tá? Pra você poder estar acessando na Google Play, você tem que estar com a VPN Então, ó, tá aqui a atualização, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Pra vocês que... Aqui, ó, sobre o jogo atualizado em Oito de agosto de 2023, tá? Oito de agosto de 2023 atualizou aí Quase de onze e meia pra meia noite, tá? Do dia oito pro dia nove, então Foi praticamente no dia nove, tá? Por causa de meia hora, não foi no dia nove de hoje, né? Mas, traduzindo aqui, ó Dia oito de agosto, se você não atualizou ainda Atualiza o seu automaticamente, tá? Porque é bom sempre ter a versão atualizada do jogo, tá? O que veio de novo em si Eles não tem aqui como é beta Eles não deixam aqui exatamente o que veio de novo, né? Mas acredito que deve ter adicionado alguma coisa Obviamente, né? Pra estar atualizando assim E como eu prometi trazer todo o conteúdo Sempre que atualizar É bom eu sempre estar trazendo pra vocês esse tipo de conteúdo, tá bom? Hoje ia até sair um aí futebol pra garotada Mas tô adiando aí futebol e saiu amanhã, então, né? Novidades aí Lançamento é complicado, né? Tem que estar por dentro do lançamento e mostrar pra vocês aqui Deixa eu já mostrar aqui alguma coisa Deixa eu pesquisar na loja, né? Não sei se tem algo assim visível na loja já Que possa estar aparecendo aqui Mas acredito que não se não já teria visto Por enquanto tá tudo normal Eu acho que alguma coisa aqui do nada Eles implementaram alguma coisa no jogo Eu acho, né? E qualquer momento vai entrar em vigor Essa atualização Como é assim, Daniel? Entra em vigor Eu acho que qualquer hora pode aparecer aqui na loja Os jogadores logo do tipo Que já foram adicionados e já estão no jogo Só não estão visíveis pra gente, né? Acredito que seja esse tipo de coisa Comenta aí se você tá ansioso Comenta aí se você tá jogando Se você não tá, você tá perdendo Porque tá Tá totalmente maravilhoso de se jogar Tá o game É, mano Essas trocas aqui Não vai dar em nada Isso aqui a gente tá trocando Só porque a gente tem sobrando Mas A probabilidade de nunca vir ninguém É enorme, cara Essa troca aqui é a pior que tá tendo Essa dos novos Essa daqui é a pior Vou jogar uma partidinha aqui Eu não olhei se tinha recompensas não Deixa eu olhar Essas missões aqui eu completei Pela madrugada na live Em live eu tô jogando com inscritos Caso você tá jogando aberto Ou você tá se dedicando pro seu time Vem jogar com a gente Que eu tô jogando em live Toda noite Com a garotada Com os inscritos também Toda noite Chuteiras a gente já coletou É um novo emote agora Outro emote de bad GG Enfim, já completei a maioria das coisas aqui Deixa eu olhar se chegou algum kick novo Sempre bom Teve um inscrito que mandou Danilo, como faz pra ter todos os No beta, cara Não tem, cara Beta já tá falando Beta É um acesso antecipado, né Que você pode tá jogando aí Testando tudo que vai vir, né Com exclusividade No caso da gente aqui A gente quer os times Mas Deixa eu botar o menino Ney, né Que combinar mais com o Ney Esse do Borussia não combina Mas esse kit do Borussia é lindo Esse daqui do Atlético Eu não acho muito também, né É mais ou menos, né É bonitinho Esse outro aqui é mó da hora, né O kit lá É especial esse kit, né Se eu não me engano O kit do Chelsea, na minha opinião Um dos mais top Porque eu gosto da cor, né Aquilo azul é muito lindo, mano Essa cor aqui do Chelsea É louco Olha esse kit, tropa Muito bonito Não acha, não? Vou até com ele Vou jogar com ele nessa daqui Ah, mas pior que nem vai dar pra jogar, né Porque agora vai Como eu já joguei aqui Só se eu for jogar divisão rivais Mas tem essas missões aqui pra jogar Ah, dá pra jogar com o próprio clube, eu acho Eu acho, não é certeza Vou tentar aqui Ah, não Tem que selecionar o time, velho Não, vou jogar divisão rival Pelo menos é um play contra play E a gente já testa mais o jogo Meu jeito tá quase 90, tropa Qual tá o jeito de vocês? Tá muito fácil de jogar, cara E olha que o meu é na humilda, tá Não teve essa não Os caras aí com bagulho de bug, parece Né Hanqueado aqui, pá Joga uma hanqueada Ah, um inscrito mandando solicitação aqui, ó Diogo FC Já salve pro Diogão aí, ó Mandou convite na hora da gravação Isso daí tá por dentro Olá e bem-vindos E eu posso te dizer que foi uma caminhada para o Gatry hoje Não tem que ir em frente Eu sou o Derek Ray, posicionado aqui no Gatry E junto a mim e o microfone é o Stuart Robson E todas as razões de acreditar que estamos indo para um campeonato aqui É o Real Madrid Mas eu não troco, tá ligado? Eu não troco o meu O que a gente fala sobre o turno é os jogadores indivíduos Os jogadores que estão visitando, mas é a mentalidade dos jogadores O Real Madrid, cara Bora lá O Real Madrid é muito feliz o jogo, cara Agora o Chelsea em uma posição de menace A oportunidade de ir em frente E uma boa instalação de jogador O Real Madrid é muito feliz do cara O Real Madrid é muito feliz 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 Até chegar Em nomeou o pressionário O Real Madrid é muito feliz O Real Madrid é muito feliz A primeira vez é muito feliz Vigre Kevin de Belina, couldn't keep the ball Jack Grealish Tiago Silva Grealish Very alone defender To cut off the supply Only E aí, eu tenho peguei. Abreche. Ontem Neymar. Andrew Robertson. Neymar. Neymar, eu tenho que ter peguei. Can't miss, surely! E o Chelsea tem feito isso! Vai ser um gol para eles agora. Muito rápido, né Neymar? Parado no bairro. Deixa o like, deixa o like que ele está jogando aberto. Aqui você pode ver como bom este gol é. Ele tem tudo. A habilidade, o tempo e o poder. Não havia desesperado nisso. Chelsea tem gol. Número 10. 2-0. Júnior. Hakimi. De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne. Passa-lhe-time tackle. Chelsea have it back now. Neymar. Escolhe. Neymar. O refereiro está indicando que haverá um mínimo de dois minutos para seus minutos. A primeira half, vem aqui, vem atrás. Não dá certo. Se ele é mais forte, pelo menos essa é sempre de ping. E agora eles vão de novo. E foi um desplazamento do Chelsea na primeira parte deste jogo. E o Salah! E um gol! E aí ele está! E o double! Eles apenas não o subduem! Vamos com o Salah. Ele vai quitar. Ele vai quitar ainda de guerreiro aqui. E aí ele vai. Neste aqui, o número 11, o Salah. Neste aqui, o Covid-19 está ativo. Ele vai ter mais um gol. Ele vai ficar no gol. Ele vai ter o gol. E aí ele vai ter a jogada. E aí ele vai ter o gol. Ele vai ter o gol. E aí ele vai ter o gol. E aí ele vai ter o gol. Carvalhinho que eu nunca acerto, mano, ele foi precisado de um ponto mais forte. O cara chamou do lemado do que queria. Cara, meu, você foi um pouco carvalhinho aqui, não fiz ainda. O que você pode dizer sobre essa performance? Eles foram absolutamente brilhantes. Eles jogaram com tanta guia e criatividade. E o seu passão foi tão expansivo. Não muitos equipes foram stoppados hoje. O que é isso? Ah, é. O que é isso? O que é isso? Eu acho que é o que você faz os gols bugando. Acho que é o que você faz os gols bugando. Travendo por aqui, daqueleta que não tem gostoso. É nóis, se inscreve aí. Novidades sempre aqui no canal. Qualquer dúvida que estão nos comentários ou lá no Instagram. Pode ser antecipado para vocês, que saírem notícia e tá com uma atualização. Entre outras coisas aí. É nóis, óis. E o resultado foi nunca mais...